31 Mr. Stumble vs Fantasminha no Stumble Guys, rapaziada. Exatamente, tem uma skin aí que é de fantasma, porém é o fantasma do Pac-Man. É uma skin nova aí de fantasma, o fantasma é até colorido. Na minha época que eu assistia desenho, os fantasmas eram tudo branco, mas esse aqui é de Otaku, não sei porquê. Que fantasma é esse? Ele se pintou com tinta guache? Mas enfim, rapaziada, 31 contra eu, né? No caso, exatamente, é 31 inscritos me focando, me batendo. E eu não vou ficar bravo hoje não, rapaziada, eu prometo que hoje eu não vou gritar, não vou ficar bravo, confia. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que é vídeo todos os dias. Mas antes, rapaziada, se liga, vem com o Lucão aqui, ó, você vem aqui na loja do Stumble Guys, mentira, que nem aqui, porque aqui é o passe, né? Ó, a skin é essa daqui, rapaziada, skin do Fantasminha, entendeu? Fantasma de luva, na minha época o fantasma não usava luva, ele não tem nem mão. Como é que ele vai usar luva? Ele atravessa a porta? Ah, entendi, rapaziada, esse fantasma aqui não atravessa a porta, quer dizer, esse fantasma aqui tem luva porque ele não consegue atravessar a porta. Aí ele vai lá e abre a porta com a mão, mano, que fantasma gênio e papo reto, véi. Mas enfim, voltando aqui, né, rapaziada, você vem aqui na loja aqui, ó, tranquilão, apoie um criador. Quando você for comprar o passe, rapaziada, para vir coisa legal no passe, você vem aqui e escreve Lucão. Aí, do jeito que eu escrevi aqui, ó, pronto, aí vai ficar assim, ó, aí você clica em ok. Aí você compra seu passe e fica tranquilo, rapaziada, até mais de ano, tá? Agora vamos para a gameplay. Aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Olha, rapaziada, vamos começar aqui no mapa do Mr. Beast, né? Vamos que vamos, ó lá, vários Mr. Stumble aqui e apenas eu de... Já tomei uma, já tomei a que machuca. E eu tô sem bola, véi! Eu tô sem bola, galera! O jogo nem começou, já não consigo usar bola, véi. Ah, mano... Eu fico invisível, pelo menos... Tá, invisível eu fico, né, rapaziada? Vamos que vamos. Morri já, quer dizer, morri não. Por favor, jogo, deixa eu usar a bola, cara. Eita, eu tô voando! Tô voando alto! Ah, eu vou perder esse mapa, não tem como ganhar sem bola, não. Ah! Ah, mano, o negócio... Ah, velho... Oh, dava tempo ainda, viu, rapaz? Mano, o cara me deu bloco e ele nem queria me dar bloco, véi. Olha lá os caras... Olha lá, agora minha bola funciona! Olha lá, o que é isso, cara? Que jambulgado feio! Eu vou por aqui, que eu não sou bobo. Ah! Ah, já ganharam, já, rapaziada. Já ganhou! Tan, tan, tan! Olha lá, eu não consigo... Olha lá, agora eu não consigo usar bola. Oxe, consegui. Ah, mas aqui eu já perdi também. 70 caras lá na frente, no mínimo, rapaziada. É, aqui eu já perdi, tamo junto. É nóis, rapaziada. Vamos pra... Ah! Quase que eu ia burgar eles todos, filho. Eu ia vir transparente e visível. Abre do Ted, Avenuited. Indeschedes, Indened. Aquilo como campeão, tá? Nesse mapa que eu não perco. Olha, todo mundo de laranja. Que isso, que bonito, cara. Que bon... Vai, vai me bater mesmo! Sai! Calmou, rapaziada. Relaxou, cara. Ah! Ah! Lau! Moleque, eu joguei muito agora, tá? Meu amigo, eu joguei muito... Não! Eita! Pega a bula! Moleque, eu fiz uma bula mó cagada, filho. Ah! Ah, eu faço aquela bula insana. Como é que eu voltei tudo? Ah, já não quero jogar mais, rapaziada. Como é que eu voltei tudo? Pelo amor de Deus, cara. Eu peguei 70 checkpoints, véi. Ó, aqui é a checkpoints. Ali na frente é checkpoints. Aqui onde eu tô caindo agora é checkpoints. Ih, eu não peguei o checkpoints, véi. Que isso, cara? Que jogo bugado, cara. Mano, eu usei break, meu boneco não brecou. Que isso, meu jogo tá bugado, cara. Eu vou dar um soco no cara. Toma! Já pega a bula aí, ó. Ah! Beleza. Eita ali! Eita ali! Ó, os caras estão perdendo aqui. Beleza. Beleza. Será que eu ganho ainda, rapaziada? Tem chance, tá? É, não tem chance, não. Tem 70 caras lá na frente. Calma, na real tem um chance sim, rapaziada. Tem 70 caras lá na frente, não. Eu sou bom. Eu sou bom, galera. Ó. Ah, eu errei isso aqui, cara. Não era pra ter errado isso. Beleza. Nossa, eu joguei muito agora, tá? Nossa senhora! Como eu joguei muito! Eu ganhei! Ganhei! Joguei demais agora, véi. Super slide, super wide de jarrua. Tá, se eu não tomar bloco aqui no começo, eu ganhei, tá, rapaziada? Meu Deus, eu tomei bloco, mas eu não morri por algum motivo. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, quero beijo seu. Ah, o cara vai me dar soco, não vai, mano? Calma, rapaziada. Relaxou. Tô sem respira. Beca! Ah, mano. Ah, véi. O maluco me deu bloco, rapaziada. E foi intencional. Isso que é o pior, mano. Ele não me deu bloco sem querer. É bom. Ele me deu bloco querendo, véi. Ah, só porque eu nunca perco nesse mapa, véi. Que cara bom, cara. Tomara que peca também. Cabeça de cogumelo amassado. Olha lá, meu boneco não pula, cara. Ah, véi. Eu não queria ganhar mesmo. Olha, ele perdeu, ôtário. Ele é aqui do meu lado aqui. Aê, vai, bobo. Se ferrou, te ferrou. Ganhei ainda. Os caras humildes, humildes, humildes. Deixaram eu ganhar, rapaziada. Humildade acima de tudo. E o otário lá perdeu. Aê, vai, bobo. Eita, agora ferrou, galera. Agora ferrou. Será que eu ganho? Todos contra eu em block dashes, em the net, em the net. Mano, se vocês não combar, eu ganho de vocês. Papo reto, véi. Se vocês virem na moral, um por um. Moleque, eu bagacei tudo. Na humildade mesmo. Na humildade. Mas os caras vão querer vir combando, tá ligado? Aí eu não sou bobo também de ficar moscando. Vou ficar invisível aqui só correndo deles. Deixar eles perderem sozinhos, filho. Ó, ó. Finge que foi pra um lado. Volto pro outro. Fique invisível. Aí finge que... Ó lá, ó lá, ó lá. Olé! Olé! Ó, pisei na cabeça ainda. Ó lá, ó lá. Eles como, eles como. Eles não aguentam o Lucão, rapaziada. Eles... Ih, olé! Olé! Vai me dar espatulada? Vai me dar espatulada! Perdi, rapaziada. Perdi não. Vou dar block em três caras aqui, ó. Opa! 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 Dois morreu. Dois morreu. Hum, perdi aqui, galera. Não, não. Ah! Ai, ai! Meu Deus! Meu Deus, eu sou muito bom. Que isso, cara? Sai, galera. Ah! Beleza, eu fiquei invisível. Não tô me vendo mais. Não tô me vendo mais. Ih! Ué! Morri. Ah, o cara... O cara... Nossa, véi! O cara errou, pula em mim, quebrou o bloco. Ele nem queria quebrar esse bloco, véi. E ele perdeu junto também. Brito Bonanza. O mapa que eu mais odeio nesse jogo. Papo reto, véi. Se eu não conseguir ir pelo caminho das batatas... Quer dizer... Mano, olha isso, véi. Esses caras... Ah, mas... O cara... Prefere perder o jogo do... Calma. Ó, vou ter que ficar aqui parado. Não, não era para... Vai, boneco! Levanta, cara! Meu boneco é mal preguiçoso, cara. Beleza. Beleza. Ah! Eita! Pega a bula! Ah, mano. É sério? Tá, beleza. Beleza. Ó, fui pela cabeça dele. Beleza. Usei break. Tá. Não! Ih, abandu, abandu! Ah, Sasuke e Naruto! Ó! Eu vou ficar nascendo e morrendo, né? Eu não vou não. Beleza. Beleza. Olha lá. Eu perdi. Eu perdi, galera. Esse mapa aqui, mano, não tem checkpoint, cara. Olha isso. Eu odeio esse mapa, mano. Não sei nem porque eu boto ele... Quer dizer, eu boto ele para eu ficar bravo e vocês ficarem dando risada aí, véi. Porque eu... Olha lá. Olha isso, véi. Esse ketchup nem pegou em mim, cara. Por isso que eu sempre prefiro mostarda. Beleza. 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 Toma. Ih, bobão. Vai, vai. Cabeça de pingue-pongue. Hehe. Ó, voltou, voltou. Aí, bapê. Prefiro Messi. Beleza. Ó, e não fui pelas batatas que é de boa, rapaziada. Quando não vou pelas batatas, é de boa. Ó. Ó o outro. Não sabe fazer a burla. É, não sabe fazer a burla. Não tenta. É, não sei fazer também. Ferrou, galera. Ó lá. Ó lá. Fui pelo caminho errado, cara. Beleza. Ah, já perdi já. 70 cara ali na frente. Tá de brincar. Mano, olha isso, cara. Eu dei esse mapa, mano. Mapa ruim, véi. Ah, perdi já, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Vocês não viram eu passando porque eu fui invisível. Mano, eu sou muito à frente do tempo, rapaziada. Fala, ah, eu já perdi. Eu desisto, né? Aí eu vou invisível. Os caras nem imaginam. Rapaziada, de segundo mapa, vou colocar sempre super slide e water park e não sei o que lá das contas, tá, rapaziada? Por quê? Porque é mapa que eu ganho e eu gosto de ir pro block dash, porque block dash é a parte boa, rapaziada. Porque eu fico bravão no block dash. Então, se eu ir pro block dash, é a parte boa, entendeu? Mas eu tenho que ganhar, né? Ó lá. Ih, ó lá. Tá vendo? Vai, bobo. Vai querer dar soco aí no meio do ar, bobo? O cara perdeu porque tentou me dar soco. É, é. Aqui eu não perco mais não, tá, rapaziada? Aquele lá eu perdi... Aquele lá eu quase perdi porque o cara me deu block. E ele falou que foi... Ó lá, ó lá, o bobo. Ó lá, sempre tem um bobo, rapaziada. O cara perde, ele... Não, eu vou perder, mas eu vou levar o Lucão junto comigo, né? O Lucão é mó bom, eu tenho que levar ele comigo. Mas eu não vou perder não, amigão. Perdi, rapaziada. Tamo junto. Vai! Ah, perdi mesmo, cara. Meu Deus do céu. Eu não perdi! Fui o último, cara. Eu sou muito bom. Mas não tanto também. Só um pouquinho bom. Ó lá, ó lá, ó lá. 3, 4, 5, 6, 7. 7 contra o Fantasminha, camarada. Ó a skin do Fantasma como é. Na moral... Essa skin parece um agudão doce, velho. Não parece nenhum Fantasma. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Ó, os caras não deixam eu jogar, mano. Por que não vem um e um na mão? Vem trocação de soco na mão pra tu ver se eu não bagaço você no jogo que eu tô falando. Tô falando aqui na mão, tipo assim, ao vivo, entendeu? No jogo. Um por um. Tá ligado? Tem que encontrar oito. Vem um primeiro, eu bagaço. Vem outro, eu bagaço. Se eu passar pra última fase aqui de novo, pode vir um por um. Vou bagaçar todos. O Krabby's Land. Tá, beleza. Ganhei. Aqui ganhei. Aqui ganhei. Vou pra final do Block Dash. E vai vir um por um no soco. Se eu perder pro primeiro, cara... É... Perdi já, cara. Eu já perdi. Carro chato, velho. Ficar me socando, cara. Ih, lá ele. Me socando não. Sai fora. Vai, vai, boneco. Beleza. Vai, bonequinho. Tá. Levantou. Oxe! Meu boneco fez um break aqui, cara. Ó, pisou aqui. E vai. E vai. Ah! Tá! Poxa! Eu sou... Eu sou o voamento. Vai, boneco. Levanta, boneco baiano! Ah, mano. Meu boneco deitou e não queria levantar mais, cara. Ó lá, velho. Ó lá, ó. Eita, joguei muito. Joguei muito. Vou conseguir ganhar ainda. Ó, ainda fui bugadinho. Ainda fui bugadinho. Super slide. Ah, caiu o super slide de novo, rapaziada. Eu botei super slide e super waterbreaker. Mas aí caiu o super slide, né? Vamos que vamos. Se eu ganhar aqui... Ó o nick, ó o nick. O nick é bom, rapaziada. Eu tenho... Tá. Beleza. Beleza. Eu só não quero... Ó! Nossa senhora! Eu peguei muito impulso agora, velho. Porque eu pisei na cabeça do cara. E isso fez eu pegar um impulso super ultra mega... Ó o profissio. Ó o profissio. Só pra... Ih, nick! Ih, ó a burla aí, amigão. Tu que era o primeiro, agora tu vai tomar... Ó, ó, Lucão. Eita. Eita, galera. Errei a burla aqui também. Ah, mas é porque eu tentei isso entriscar na água, rapaziada. Ah! Perdi, cara! Ah, qual foi? Ih, rapaziada. Deixa eu ganhar aí, por favor. Por favor, galera. Você já deixou ganhar um monte de vezes. O que custa deixar mais uma, né? Mano, olha isso, cara. O negócio tá bugado aqui, galera. Olha isso! Olha isso! Tem alguma coisa grudada ali, rapaziada. Ah, velho, tá bugado, cara. Deixaram eu ganhar, humilde. Obrigado a todo mundo que deixou eu ganhar. Eu amo vocês, na moral, velho. Se eu pudesse dar um beijo na boca, vocês... Ih, sai fora. Rapaziada, é o seguinte. Dois contra um. Pode vir dois. Eu vou chamar duas pessoas. Vai vir os dois contra eu. Eu vou bagaçar esses dois. Ó, RTX igual o Lucão e o Gojozinho. Pode vir seis dois. Seis dois contra eu. Seis dois contra eu. Cadê? Os outros ficam lá na frente, lá, por favor. Que eu vou bagaçar esses dois aqui. Pode vir. Pode vir, amigo. Contra dois? Contra dois, seis, toma. Contra dois, seis... Toma. Ah! Calma, calmou. Relaxou. Ó, os caras ficando invisíveis aqui, cara. Sai daqui, ô cabeça de cogumelo. É, é dois... Ah! Mano, por que tem já... Ah, mano, os caras estão me batendo aqui, cara. Os caras não aguentam. Toma. Matei o Gojozinho. Matei o Gojozinho. É, não vai dar não, rapaziada. Esse FW aqui, ó. É doido. É doido. Falei dezoito vezes, mano. Eu vou falar dois Nick. Eu falo o Nick e o cara não vai. Mas enfim, rapaziada. Mas você já viu, né? Que Lucão é insano. Pode vir todo mundo aí, rapaziada. Não tem como gravar com vocês, não, mano. Sempre tem um engraçadinho, tá ligado? Pra não deixar nós gravar o negócio. Mas tá de boa, rapaziada. Vamos que vamos. Pode vir todos contra eu. Que o pai é insano. Ó, matei mais um. Matei mais um. Matei o em V5. Matei mais um. Beleza. Ó. Ih, Américo. Ih, Américo. Ih, ma... 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 Calma, calma. Relaxa, rapaziada. Aqui eu perdi. Ah. Ah. Toma. Por favor, obrigado. Aqui eu vou só embora. Aqui eu só vou embora que vai perder o monte. Ih, perdeu o monte. Ganhei. Ah. Meu boneco bugou. Um V1, cara. Um V1 eu perdi sozinho. Não perdi pra ninguém. Perdi sozinho. E eu matei o monte. Eu matei dois. E dois caras tentam me matar e eu saí embora com a bolota. E eles erraram a burla. Moleque, eu sou muito bom, cara. Só faltou ganhar um X1. Mas aí o jogo bugou. Vocês viram. Bora, galerinha do meu canal. Esse mapa aqui é legal, ó. Ó lá. Perdi mapa chato. Mapa ruim. Nossa, que mapa horrível, cara. Esse mapa aqui não é legal, não. Ó lá. Nossa, que mapa muito ruim, cara. Esse mapa não é legal. Se tem um mapa que não é legal, é esse aqui, rapaziada. Na mão... Olha isso, cara. Ah, mano. Ô, cara. Você escutou o que eu falei 18 vezes, né? Não é pra ficar parado no lugar esperando eu passar pra você me bater, não, amigão. Você me bate e você mete em marcha, cara. Opa. Opa. Ó lá. Os caras aqui, tudo me esperando, ó. 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 Eita, eu buguei, eu buguei. Nossa, eu joguei muito. Meu Deus. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a bugar o espinho, cara. Eu buguei o espinho da partida, galera. Meu Deus, eu sou insanamente insano, cara. Eu perdi a partida? Perdi. Ih, mas olha a burla insana que eu fiz, cara. Que isso, hein, Sampa? Ah, vai, 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 boneco, levanta, levanta, boneco, cara. Lava roxo. O mapa do fogo. Ó, nasci em primeiro, hein? Nasci em primeiro. Sabe o que isso significa, rapaziada? Significa que eu vou ganhar experiência pra próxima, que eu já morri. Meu Deus do céu, cara. Ó lá, ó lá. Começou a brincadeirinha. Calma, calma. Por que vocês estão aqui, rapaziada? Papo reto. Eu falei 70 vezes, não vale ficar parado no lugar, não, cara. É pra vocês irem ganhar a partida, velho. Eu vou anotar o nome de vocês, eu vou mandar vocês pra vala. Não vai jogar mais. Lau. Beleza. Ah, vou tomar uma paulada, sabia. Mas ajudou, ajudou. Nossa, nunca foi tão bom tomar uma paulada. Que isso, cara? A paulada me ajudou. É! Beleza, sai calvo. Sai calvo! Cabeça sem cabelo. Ih, não tem cabelo. É, 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 é. Ih, o cara não tem cabelo. Bá, 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 bá. Aê. É. Mano, que isso, cara? Dei um soco e matou três, cara. Sou muito god. Ah! Tomei bloco do calvo ainda, velho. Beleza. Calmou. Relaxou, galerinha. Vamos por aqui, porque os caras estão me trollando ali. Mano, o que foi isso? Eu tomei uma bolada de fogo. Como é que é? Tomei uma bolada de fogo, velho. I, 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 i. LM Moogman. Tá anotado? Tá anotado. Se eu perder, tá anotado. Tá anotado! Não vai jogar mais! Não vai! Na real, eu nem sei porque eu botei esse mapa, porque... Esse mapa aqui não tem condição de ganhar, rapaziada. Ó lá, ó lá. Olha isso, cara. O cara nem queria fazer isso, mano. O cara se mata pra me bater, velho. Opa, vai boneco Vai boneco Calma, calmou Relaxou, galera Sai daqui, coco Cabeça de Cocoroco Vai boneco Como é que não sobe ali, cara? Bola ruim também Olha isso, quase que o Palmin Manda embora Que isso, cara É o local mesmo, melhorzinho de todos A pena Sou muito bom Ufa, finalmente caiu o super waterpark Waterpark is in the shed in the night E vira bola aqui Vou tomar aguada Eu sabia, cara Eu tô vendo, viu Aldo Eu tô vendo, viu Aldo, você voltando pra me bater Eu tô vendo, amigão Já falei que não vai voltar, amigão Você me bate, você vai embora, cara Ih, Américo Ih, Américo Tomara que perca também Aí, eu que perdi Olha lá, tá vendo É o Karma, rapaziada É o Karma Ih, Américo Se ferrou Tomara que perca mesmo Tem que perder mesmo Tem que perder mesmo Vai ficar batendo nos outros Olha lá, vou tomar bola Olha lá, de novo Karma, cara Mano, tá vendo Não critica, rapaziada Não fala nada, velho Não vou falar Tomara que vocês ganham tudo aí, rapaziada Olha lá, agora que eu falei que eles vão ganhar Não vai ter Karma mais Não vai ter Karma mais Olha, Américo Perdeu Tomara que perca mesmo Se ferrou Agora não perca Mano, meu boneco travou, cara Meu boneco travou Onde nem tem como perder Nem tem como perder ali Meu boneco travou Só porque eu falei pro cara perder Te amo, Lucão Também te amo, mano Também te amo Papo reto Te amo muito Papo reto, velho Você é o melhorzinho de todos Olha lá, errei a burla Por causa dele, velho Te amo não também Brincadeira, amo sim Porque eu errei Porque eu sou ruim, né Por causa dele Ah, aqui eu perdi, tá, rapaziada Aqui eu perdi Aqui o jogo bugou, cara Aqui o jogo bugou Eita, acertei a burla Hum, acho que tem chance De eu ganhar Porque eu acertei a burla, galera Ah, não tem chance não Olha o tanto de cara lá na frente Duvido de vocês deixarem eu ganhar, rapaziada Duvidei muito Papo reto, velho Papo reto Ah, os caras são humildes Os caras são humildes Amo vocês tudo Amo vocês Amo Amo vocês tudo, galera Tá mais moral Papo reto Saideira Será que agora é minha vitória Rapaziada Lembrando Vocês sabem, né Quando o cara usa skin errada Todo mundo tem que focar ele E depois focar eu Então vamos que vamos Todo mundo bagaça o mate aí, ó Por quê? Porque ele quer ser engraçadinho, rapaziada Ele sabe que o desafio é uma coisa Ele vai lá e vem com o outro Por quê? Porque ele quer atenção, tá ligado? Então bagaça em ele, rapaziada Pra ele nunca mais fazer isso, velho Bora, bora Pega ele de soco Isso, isso Ó, combei Combo bonitinho Boa Mais alguém? Mais alguém? Eita, um morreu Combo, galera Combo, galera Bonitinho Ó, comecei Comecei não Errei Calmou Relaxou Vamos, rapaziada Comigo vocês sabem combar, né Combo o cara aí agora, pô Combo o cara aí agora Eu sei se comba Eu sei se comba bonitinho, cara Ó lá Quase morreu mais um Boa, boa Boa aqui, Ted É isso aqui, Ted Deixa que eu bato nele aqui Ele varou por baixo, né, cara Rapaziada Rapaziada Vamos combar Vamos combar bonitinho, galera Boa Agora eu vou Nossa, que empurrada que eu dei Meu Deus do céu Eu sou muito bom Mas o cara não morreu ainda, né Aí não tem condição, não Ah Quase que eu matei o cara do meu time Que não é do meu time Mas daqui a pouco ele vai ser contra Mas por enquanto ele é do meu time Como é que eu não consigo ficar vivo Tanto, tanto tempo que nesse cara ficou Ó lá Mas ninguém bate Ó lá Os caras, um do ladinho dele, rapaziada Aí não tem condição, tá ligado Aí é fácil de ficar vivo É eu Cada coisada é um socada Ih Ih, dei block Ih, dei block Aqui, dei block Ó lá, mano Ninguém consegue dar block no cara, velho E meu time deu block em mim Profista Meu Deus, profista Ah, não quer jogar mais não também, rapaziada O vídeo foi esse aí Espero que você tenha gostado Tamo junto Os caras só sabem combar eu Aí vai combar os amigão lá Que ninguém comba Os caras tudo esquecem Ah, não sei Não sei combar mais não